Laura Miranda, secretária de Juntas de Cultura, vai falar agora sobre a importância do investimento da Prefeitura nesse espaço. Esse espaço foi entregue para a Secretaria, assim que a gente se tornou na Secretaria, vindo com a nova Secretaria, foi presente para valorizar o que nós entregamos a Alcobrindense e a primeira aldeia urbana do país, esse espaço, esse espaço de cultura, de qualificação, música, dança, enfim, de recuperar a cultura, o comportamento indígena, que com certeza corre nas veias de cada um de nós nesse Brasil. E o Mato Grosso do Sul é o terceiro estado da população indígena, nada melhor que valorizarmos isso no nosso dia a dia e na cultura do município. E essa parceria com o embaixador do Canadá, você pode explicar? Sim, graças a Deus nós fomos selecionados, dentre muitas visitas que eles fizeram no começo do ano passado, e investiram sim na restauração desse espaço, ocupando os melhores materiais, tudo o que precisavam para restaurar um processo de quatro anos anteriores, que foi de deterioração. Então, eles viram como importante, como um movimento bem expressivo dentro dessa capital e dentro do grande poder da nossa capital para fazer essa parceria de muitas, inclusive com a Secretaria da Mulher, que foi a grande parceira, a grande incentivadora e a iniciativa de tudo isso. Legenda Adriana Zanotto